Oi, oi meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim, olham só, gente, eu me encontro aqui no Modo 100 de Santa Cruz, eu estou aqui no setor amarelo, certo? E eu vim até aqui, ó, Silene, variedade de vestido, macacões, ela tem muita variedade daqui, ó, conjuntos. Vamos conferir o vídeo comigo, desde já eu convido a se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho pra não estar perdendo nenhum vídeo, então vamos ao vídeo. Olha só, gente, vamos iniciando, mostrando aqui vocês vestidos, né, amiga? Amiga, fica de quantos vestidos? Fica de 10 reais no atacado. 10 reais pra atacado, qualquer modelinho? Qualquer modelinho. 10 reais, que malha é essa, amiga? Malha lelha. Malha lelha, apenas 10 reais, qualquer modelo, eles vestem de que tamanho, amiga? Veste até 40, depende do modelo, tem modelo que veste até 42, 44. Certo. Ó, amiga, aí também tem esses branquinhos, agora já pro final de ano, né? É, os branquinhos, mas de malha crepe, fica de 15 reais, que é de malha crepe. 15 reais, é malha crepe, ela tem vários modelinhos, viu, gente, ó. Lindo, agora já pro final de ano, ó, 15 reais na malha crepe. Tem os macaquinhos, assim, lindos, ó, estampadinhos, agora pro verão, fica de quanto, amiga? 10 reais também. 10 reais, malha lelha. Então, pra quem tem loja de pressão, que aqui é ideal, viu, muita variedade, certo? E ela tem outras estampas também, ela tem muita variedade de modelinho, estampa, custando apenas 10 reais, certo, gente? Olha só, tem conjuntinho também, né, amiga? Conjuntinho, é um conjuntinho, olha. Olha que lindo, muito ótimo, e 10 reais também? 10 reais, só de crepe, investe até o 44. Vou mostrar pro pessoal, isso é um macaquinho, é? É, macaquinho. 10 reais, muito bom. Muito bom. Muito bom, é o shortinho, né? Não maniquim, porque o maniquim é um tamanho pequeno e as peças são grandes. Certo. Investe até o 44, amiga? Até o 44. E fica de apenas? 10 reais. 10 reais, ela tem várias cores e vários modelos também, certo? Muito exceção também, amiga? É, sim. Olha só, gente, muita variedade de modelos. Malha crepe, vai só ter um 44, ótimo. Custando apenas 10 reais, certo? Deixa eu só pensar que a boneca está assim, é porque ele é grande e a boneca é de tamanho pequeno, né? Veja esse, olha. Olha, é um tamanho muito bom. A boneca é magrinha e ela é grande, né? A boneca não pode ficar, né? É, muito bom. E 10 reais apenas, viu, gente? Muita variedade daqui em modelos. Eu vou deixar os apps de venda, né, amiga? Porque o pessoal entra em contato, garante já, estoca a loja. Pra quem tem lojinha de preço único, que é ideal, gente. Muito bom e barato aqui, mercadoria diretamente do fabricante, certo? Eu vou deixar aqui os apps pra contato, pra vocês não perderem mais tempo. E corra já. Ela faz entrega em excursão de transportadora. Ela faz entrega em excursão de transportadora a partir de quantas peças, amiga? A partir de 10 peças a gente já entrega. 10 peças, ela já entrega. Os apps pra contato, 819-9962-0841. 819-9775-5781, certo? Vídeos presenciais aqui no setor amarelo. Rua Ebo, 77-79, né, amiga? Isso. Muita variedade. Venha comprar, venha chocar a loja, porque a entrega é garantida, né, amiga? Com certeza. Nós trabalhamos com o certo, né? É, com o certo. A gente trabalha muitos anos no modo certo, não é de hoje, filho? Com certeza. E a Leque já mostrou outras vezes a mercadoria dela, ela entrega tudo certinho, viu, gente? Então não percam o tempo, estoca a loja, porque aqui a entrega é garantida, faz entrega pra qualquer lugar do Brasil, mercadoria boa e barata, fabricação própria, tá bom? Tchau, tchau. Ficam todos com Deus, boas compras pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.